Galera, iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, e como vocês sabem, eu e o Manoel a gente tá separado, né, porque ele tem outra mulher E ontem ele me disse que a mulher ligou pra ele, uma coisa assim, ou ligou, mandou mensagem, uma coisa assim Ou não sei se ele fez, foi ir ver ela, ele fez uma linguagem aí da qual eu não entendi muito bem Mas por um pouco que eu entendi, ele disse que essa mulher vai vir morar aqui, né, e que parece que vinha hoje Não sei se é de noite, sei como é, não sei se ele vai buscar, uma coisa assim Aí ele disse que eu podia ficar na casa, né, só que disse que a mulher vai vir morar com ela aqui E aí sendo que ela vai vir morar aqui, eu não vou ficar aqui, né Aí eu vou me embora, só que eu não arrumei ainda um lugar pra mim morar Aí eu vou passar um dia mais neném, enquanto eu arrumo uma casa pra mim poder estar morando Aí eu vou, o João Eduardo, a minha irmã Lua já mandei pra lá, vai agarrar o neném E aí eu vou ajeitar umas coisas, vou levar pouca coisa, porque não dá pra levar tudo uma vez E eu também não quero, vou levar pouca coisa porque não vai dar tempo eu organizar, escorra tudo pra levar Por conta que talvez pode essa mulher aparecer aqui qualquer hora E aí eu não quero que ela chegue aqui e me ache, né Ou seja, eu vou arrumar um pouco de coisa E aí caso ela já esteja aqui, quando eu vim buscar, aí eu mando o neném vir buscar Então o resto das coisas, pra mim não pisar nem o pé mais aqui, né E aí é isso, eu vou organizar umas coisas aqui, uma em roupa, o menino Raforo Já levaram cada quem, já levou uma em roupa dele pra lá E aí sim, a gente, eu vou fazer o que? Eu não posso fazer nada, né A vontade é ficar em casa, mas eu não vou ficar aqui em casa com essa mulher, né Aí o jeito que tem é o e-mail, aí eu vou arrumar umas coisas E aí se essa mulher não chegar, não vier antes de noite Ou vier talvez mude de plano e não vem agora Eu venho buscar o resto das minhas coisas E caso ela não, caso ela esteja aqui, eu vou mandar o neném vir pegar Porque eu não quero nem olhar pra casa dessa mulher Eu vou pegar a metade de novo, mesmo um pouco de coisa aqui E eu já estou com medo dela chegar aqui em qualquer hora Porque eu não sei, ele não está aqui, né Talvez ela tenha ido buscar Eu tenho que tomar lá pra lá trabalho, meu Deus do céu A metade de novo é difícil Pegar aqui o menos a metade da roupa Porque não dá pra levar tudo de uma vez A mala também é pequena E lá na casa da minha tem um guarda-roupa lá Mas é pequeno também, não vai caber roupa tudo Aí eu vou ter que levar um pouco E aí depois eu mando ficar sem medo de pegar o resto É o jeito, né, fazer aqui Quero ir o mais rápido possível embora daqui Antes que essa mulher chegue aqui Que eu não quero nem olhar pra cara dela Pense numa decepção, viu Se vocês nunca viram falar em decepção na vida Foi uma dessas que eu estou passando Aí dá pra levar muita coisa Mas eu também vou fazer o que Eu também não tenho medo do básico Pra mim ficar usando Por enquanto eu mando o neném me pegar as outras coisas Porque aí eu sei, essa mulher não Talvez eu não tenha que buscar ela E aí Pra prevenir de chegar aqui Eu tô aqui pra ter discursão É... Bate de boca e tudo É melhor eu me retirar logo Pra não ter confusão depois E de decepção na vida já abaixo Já chega Eu não tô um pouco mesmo Porque logo o guarda-roupa Não vai caber as minhas E as do menino Muita Aí eu tenho que pegar logo Minhas outras coisas Daqui depois Pra poder Dar certo, né E essa mala Ela tá com um negócio de mantelando Ah, deu certo agora E é sobre isso, minha gente É sobre que eu tô indo passar um dia Mais neném Enquanto eu arrumo uma casa Pra morar Porque Jamais eu vou prestar Não prestar esse papel De morar De casa com outra mulher Jamais A mala não quer ir não Meu Deus Bora mala Pelo amor de Cristo Bora, minha filha Negra, não vai pra lugar nenhum não Minha filha Não vai Onde é que tu pensa que vai, negra? Não vai não Fica aqui mais as duas Mais a mulher, negra Só tu e ela Nossa, Débora E por que tu não... Rapaz, ó, vou até calar minha boca Eu não venho aqui Negra, não vai não Teu marido nem chegou Pra tu dar satisfação pra ele E eu vou dar satisfação Débora, o quê? Tem que dar satisfação pro teu marido Minha filha, tem que esperar Qual vai a satisfação Não sei nem o que fala a escrita aí Sartis... Como é? Sartifação Tu acha que eu vou dar satisfação Desse fim Deu de vida Tu tem que esperar teu marido chegar Pelo menos Pra tu dizer pra ele Que tá indo embora Pra mim dizer que tá indo Ele não mandou eu ir não? Sim, mas ele não sabe se tu vai não Ele acha que tu vai ficar aqui Eu falei que ele mandou eu ir embora Sim, mas ele acha... Eu digo que ele acha que ele vai ficar aqui Aceitando a outra mulher Ai, ele acha que eu sou idiota, palhaça? Minha filha, deixa de coisa Não, 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 não Eu vou, minha filha Porque ele saiu de casa Tá com o tempinho E se brincar foi buscar essa mulher E eu não... Vamos esperar ele chegar Espera ele chegar pra quê? Pra ver se foi... O bagaço lá Não gosta mesmo de confusão, hein? Que eu não gosto de estar em confusão com ninguém Pra ver se ele veio com a mulher mesmo Deixa ele trazer a mulher dele Ele não disse que quer trazer essa mulher dele Deixa eu trazer Não, nega, não vai não, mulher Deixa de coisa Fica aqui O que que tem que ficar aqui com a outra mulher e ela? Tem nadinha Sabe o que que acontece? Manda o Francisco pegar um E bota ele dentro da casa dele Tu vai morar mais ela também Não, mas já é demais É demais pra quem? Pra tu é demais Que não sabe que os direitos são iguais, não? Se é demais pra mim, não é pra tu? Como é que diga? Se é pra tu, não é pra mim? Pronto, nega Tu vai ficar bestando mal De uma coisa que o Manuel ficou falando De mulher Ficou falando não Tu sabe pelo menos se essa história é verdade? Como é que eu vou saber? Oxe, deve ser Deve ser Se ele falou e mandou embora Deve ser bem ele com ideinha Só pra dizer que é garanhão Deve ser bem com historinha Deve ser bem com historinha Deve ser bem, tu não viu o Manuel falando que tem outra mulher que gosta? Eu vi, mas quem sabe a história? Tu tá sentindo eu dizer pra tu que ele me disse ontem que ia trazer a mulher pra ele de casa? Mas quem sabe eu não vai trazer não, nega Quem sabe, Debra? E eu vou ficar esperando pra ver? Nega, vocês são um casal tão lindo Era Não, vocês são um casal tão lindo Era Vocês não é pra terminar assim, não, nega Espera ele chegar e você escuta essa direitinho Já foi, minha filha Espera ele chegar Debra, o Manuel estragou tudo Tudo, tudo Tudo no mundo ele estragou Nega, errar é humano Todo mundo erra Mas tu não tá vendo que ele tá permanecendo? Não, Debra Se ele tiver chegado em mim Ó, e falado pra mim Que tinha me traído Mas que não ia mais acontecer É isso aí Hum E tudo mais Me pedisse perdão Eu ainda não ia perdoar Imagine só, Debra Ele dizendo que tem outra mulher Que gosta dessa mulher Que quer dessa mulher Que não sei o que Que vai trazer a mulher pra morar Dentro da casa dele Deu não, minha Porque aí é praticamente um assalto Não é tua não Que tu tá indo embora É minha Mas ele não falou de conta Eu não Tu acha que ele não foi Como é que ele não saiu? Ele não disse que ia embora Não foi Ficou aqui perturbando Ele disse que ia ficar um, dois dias E ele foi embora Agora eu vou te perguntar E agora ele veio Ficou com essa De que vai trazer a mulher pra cá Tô me entendendo O que eu tô dizendo? Ele falou que ia passar um dia Enquanto procurasse um lugar pra ir Sabe o que ele me disse agora? Que não vai mais ir embora da casa dele Que não vai Porque não vai Porque não vai mesmo E que vai trazer a mulher pra cá Então acho que eu sou obrigada a aceitar Falou Vai me ficar aqui também Mas eu não vou ficar Minha coisa Tô, vambora Pois tá bom Já que tu quer ir embora Sem ver Eu não sei pelo menos Explicação O que é? Eu vou dizer O que é? Eu se eu olhar pra cara dele Eu nem sei Eu sento meio cinco dedos No seco da cara dele Porque ele vai parar de Negra, não vai não Negra, não vai não Por favor, negra Fica, negra Espera ele, mulher Espera ele te dizer alguma coisa Pra quê? Fala no chão Como é que o outro pede o calço? Espera ele te dizer alguma coisa Assim Não, não espera Debra, se eu ver ele ainda E eu meto com essa mulher Eu vou sentar meus cinco dedos Assim no seco da cara dele Que ele vai parar na China Ó, ó Tudo me perturba do aí não Tu me perturba não Pelo amor Então tá bom Que aí vai Sim, galera O vídeo era só pra falar sobre isso Que eu tô aí morando lá na casa de junho Por enquanto Era só pra dizer que eu não tô mais dentro dessa casa aqui não Só isso, meu irmão Falou Tchau, tchau né Tchau Tu quer ir, tchau E tu reta bem também Tu reta embora da tua casa não? Eu vou esperar a Manel chegar pra me contar pra ele que tu foi embora Tu não reta embora não Não, eu vou esperar a Manel chegar bem aqui que eu vou dizer pra ele que tu foi embora Tu me disser pra ele que tu foi embora Eu vou dizer sim, eu vou dizer Não é pra dizer onde é que eu tô não Eu vou dizer Tu é a favor de mim ou é a favor dela? Eu sou a favor dos dois Dos dois ou dos três? Dos dois Não, o negócio é o seguinte A mulher nem conhece Pois é, por isso mesmo Aí quando tu quer mesmo avistar ela Pega e tu sabe o que tu faz? Tu pega e coisa Sim, tá bom Tchau Eu vou ficar esperando ele aqui um ano e vem Tchau, minha filha Tchau Eu vou esperar ele Um dia chega Tchau